De 4 a 6 de dezembro, representantes da sociedade e dos governos dos países que compõem o Mercosul se reúnem em Brasília na 14ª Cúpula Social do Mercosul. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações sobre o evento. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O tema desta edição da Cúpula será Cidadania e Participação Social. Quem está aqui para nos explicar mais sobre o evento é Marcelo Costa. Ele é assessor internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais são as expectativas para esta edição da Cúpula Social do Mercosul? Boa noite. Boa noite, Carol. Temos melhores expectativas porque, como sabemos, nesse semestre o Brasil ocupa a presidência pelo tempo do Mercosul. E além do processo oficial, temos também a parte da sociedade civil. Então, são cerca de 500 lideranças sociais dos países do Mercosul que pretendem estar em Brasília para trocar informações e fazer chegar ao chefe de Estado suas posições, suas críticas, suas ponderações, suas sugestões a respeito das políticas públicas a serem implementadas no bloco. Quais são os principais temas que vão ser debatidos, que serão debatidos? Desculpa. Certamente, temos um momento político muito especial neste semestre, que é a entrada da Venezuela, que muda o panorama do bloco, e também a suspensão do Paraguai em razão do dito golpe parlamentar que aconteceu naquele país. Então, isso vai dominar certamente a atmosfera política do bloco. Além disso, são temas dos próprios movimentos que são tratados. A economia solidária, a questão da cadeia produtiva, direitos humanos, direito à memória, à justiça e à verdade, enfim, vários temas que esses movimentos se ocupam no seu dia a dia. A sociedade civil de todos os países do Mercosul vai estar representada nesses eventos? Todos aqueles países ditos membros plenos estarão representados. Então, eu chamo a atenção tanto para a primeira vez em que os venezuelanos virão como membros plenos do Mercosul, quanto a participação da sociedade civil paraguaia, que, embora esteja suspenso do processo oficial, como o governo brasileiro e os demais governos já expressaram, a ideia é não punir, não banir o povo paraguaio da participação e da integração com os demais países. O que já existe de resultado das edições anteriores da Cúpula Social do Mercosul, já que essa é a 14ª edição do evento? Exato. São edições realizadas semestralmente, no final de cada presidência pró-têmpora, e são resultados que são incorporados nas políticas do chefe de Estado. Por exemplo, tem acordos previdenciários, que é reconhecimento de diplomas, vários temas que foram tratados inicialmente no âmbito da Cúpula Social e que foram incorporados pelos chefes de Estado e pelas estruturas governamentais. Então, a contribuição sempre é muito rica e, muitas vezes, mais dinâmica do que os próprios governos estão trabalhando. Obrigada pela participação. Todo o evento será transmitido pela internet no endereço www.socialmercosul.org. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Obrigada pelas informações, Carolina.